Ele disse, o segundo produto, ou o segundo processo de envelhezamento, ele diz o seguinte, no mundo corruptível, traz um espírito manso e quieto. As verdadeiras mulheres cristãs possuem um espírito manso e quieto. Se vocês lembrarem, Mateus 5, 5, a Bíblia diz, bem-aventurados, ok, os mansos, por quê? Porque ele se darão à terra, se nós temos capa 5, 22, quando começa a falar do fundo do Espírito, a Bíblia apresenta a mansidão, e ela fala, as verdadeiras mulheres de Deus, elas possuem o Espírito, manso e quieto. Eu não sei se só na igreja de vocês, mas nas igrejas que eu já passei, eu conheci, assim como nós que estamos na igreja, vários filhos de pessoas. E eu também conheci mulheres que se dizem cristãs, mas que não comiam muita dificuldade, no momento de problema, é assim que eu vou dizer o seguinte, não, mas comigo é um negócio diferente, eu rodo a varanda, não, eu não levo desaforo pra casa, não, não, eu não sou assim, comigo o negócio é difícil, eu vou acertar você, porque não era comigo. Se falasse assim, comigo, meu amado irmão, minha amada irmã, tem chatíssimo, a verdadeira mulher cristã, ela falou, ela tem o Espírito, manso e o Espírito, e é, porra. Eu vejo tanto, meus amigos e irmãs, nas passagens equíblicas acerca das mulheres, eu me recordo da história que por duas vezes, o pai da fé, Abraão, com sua esposa Sara, por duas vezes, ele mente, e ele fala, que ela não é a sua esposa. Eu não estou malendo, porque ele fala, essa aqui é minha irmã, minha amiga, ela é mulher. Como é que sabe a gente que deu isso? Olha aqui, Abraão, eu já falei pra você, que versículo tem esse? Eu sou levado a meditar na história de grandes mulheres da vida, eu sou levado a meditar na história de Ana, a Bíblia fala que Ana, com a sua madre, serrada, sem poder, ela não usa filhos, ela tem uma rival, menina, que tem filhos, e que tira a sábio dela, que zomba dela, ela tem o seu marido, e o dana, mas sabe qual era o espírito de Ana, como era o espírito de Sara, era o espírito manso, era o espírito quieto, se vocês forem ver os versículos, mais pra frente, vocês vão ver que elas falam que, essas mulheres esperavam em Deus, por mais que Sara, ouve decisão do seu marido, por mais que Sara, respeitasse o seu marido, ela tinha que morar a Deus, e ela falasse, se eu tiver um problema, não é ela não que vai resolver o problema, mas Deus é quem vai resolver o meu problema, eu entendo os meus problemas, nas mãos do meu nome, me perguntar, pelo Senhor que salvou, Jesus Cristo, eu não tenho que sabatear, eu não tenho que reclamar, eu não tenho que levantar a voz, por quê? Porque eu sei em quem eu creio, amém, 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 levantou a sua voz, com penina, que era a sua rival, amém, 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 levantou a sua voz, para com o seu esposo, ela também consumia um espírito manso, e quieto, sabe o que ela fez, meu amado não, antes, ela cobrou os seus joelhos, dentro da casa do Senhor, e com lágrimas, ela apresentou a sua pedição a Deus, e o Senhor a ouviu, e o Senhor a reçoou, daquilo da forma que Ele quer fazer conosco, Ele diz, mulheres, eu quero te ensinar um caminho mais excelente, eu não quero que você fique levantando a sua voz para um ou para outro, mas se você tiver que levantar a sua voz, levante a sua voz, com a ação da Coração, com o Senhor Deus, e o Senhor a reço, e o Senhor a reço, e entre no melhor preparado para nós. Amém, E aí ele conversa com o pato ali, porque ele fala, esse espírito manso, que é, é precioso, diante de Deus, ele fala, o que é precioso, não são as suas horas, que você acha que é precioso, mas o espírito manso, que é, isso sim, é precioso, na paz, e aí ele diz o seguinte, que tipo de beleza, as mulheres antigas, as quais elas devem deslimitar a sua cultura, que tipo de beleza elas tinham, elas, vamos ver se possível, porque assim se adornavam também, assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres, que esperavam em Deus, santas mulheres, que esperavam em Deus, eu também sou levado a verificar, na história de Esther, a Bíblia diz que Esther, resumindo toda a história, mas a maioria das irmãs, eu tenho certeza que conhece a história, só que o povo dela estava prestes a ser morto, a ser adiquilado, ela era, nada mais, nada menos do que a rainha, o rei, não era apenas rei, mas era também o seu marido, o seu esposo, ela poderia chegar, para fazer embarrado, alguma coisa, olha o que está acontecendo com o meu povo, mas sabe o que Esther faz? Esther também esperava em Deus, antes que ela iria reclamar com o seu marido, reclamar com alguém, fazer qualquer tipo de coisa, ela diz, vamos conclamar, no período de Jesus, no coração, vamos conclamar, e acredite o divino da rua, vamos pedir com que todas as pessoas façam, a gente vai educar, vamos pedir para Deus, que eu tenho o poder, verdadeiramente, de resolver a nossa situação, vamos falar com Deus, por quê? Porque elas eram mulheres que esperam em Deus, e minha amada irmã, se você é uma mulher que também espera em Deus, minha amada irmã, olha a Deus, mantenha o espírito direto, continue agindo assim, porque as mulheres de antigamente, também vacinam-se, glória a Deus, 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 versículo 6 e versículo 20, então o sábado de esse carão, chamando-lhe seu, para a malvação, e filhas, fazendo o bem, e não perdendo, nem o desvite, ele diz, Todas as mulheres Que agirem assim Que começarem a ter esse processo De beleza Ou de entelezamento Sabe o que elas vão ser chamadas? Filhas de sábado No sentido de que elas imitam O modelo de sábado Meus amados irmãos Se Abraão é o pai da fé Sabe o quê? A mãe da fé A Bíblia diz No livro de Hebreus Que Sara recebeu o nascimento de seu filho Por quê? Porque ela creu Assim também como seu marido creu Ou seja, ela está falando Existe um tipo de mulher que é diferente Existe um tipo de mulher Que não está preocupada Em demasiado Com o seu corte de cabelo Com as olhos e a luz Com os seus vestidos Mas ela está procurando Desenvolver beleza No seu coração Na sua pessoa interior No seu espírito manso No seu espírito quieto No temor do Senhor Esperando no Senhor E aqui ele apresentará As duas características E o seguinte Fazendo o bem Mulheres que estavam Fazendo o bem Não temendo Nenhum Espão Não temendo Quem teme ao Senhor Não teme nem mais A Bíblia diz No sábado 23 Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra Da bórdia Eu não temeria Mal Por quê? Porque nós tememos A mulher que teme ao Senhor Ela não se espanta Diante das situações Eu fiquei aqui Maravilhado de ouvir A irmã falando A irmã que ganha-se Esse hino Ela estava com seu filho No leigo Em coma Mas não é uma matéria Não A mulher que teme ao Senhor Ela não se espanta Com nada Pois ela sabe Que o nosso Deus Todo poderoso Ele está com o Deus Ela não se espanta E o nosso Deus É escrito Que todas as ações Assoféram para o Deus E a quem se ama A Deus Ela sabe Que se ama A Deus O Senhor Tem sempre Preparado E melhor Para ela Ela não tem O santo E o Porque o seu temor A sua força A sua confiança Está depositada Em nosso Pelo Amém Eu não tenho muito tempo Meus amados Eu quero conviver Falando sobre Esse é o papel Que eu quero fazer Com as irmãs Nesta noite Sobre O cenário E as histórias de Deus Eu vou contar Uma história linda Talvez linda das irmãs No começo O pastor Homer Ele se casou Com uma grande mulher Uma grande Sérgio de Deus Por nome de Frida O nome dela De sorteio É Frida Sandberg Ela era Formada Ela se tornou Em fermente E trabalhou Muito Em hospitais Na Suécia Chegando a liderar O trabalho Que está se fazendo No hospital Que ela estava E ela Uma das viagens Do pastor Nuna Bíblia Na Suécia Ela o conheceu Depois ela se avisou Numa escola De missionários Ela fez treinamento Ela foi enviada Ao Brasil Veio ao Brasil E se casou Com o pastor Nuna Bíblia Atena No resto Ela nasceu Ela nasce Em junho De 1891 Cerca de 120 Anos Atrás E o Senhor A recorde No dia 30 De setembro De 1900 E vai Cerca de setembro Na nossa festa Sabe por que eu estou Falando dela Não apenas Só um Porque ao Santam De setembro Eu sempre Tenho A preocupação De fazer Aplicações Eu fui líder De jovens Muito tempo E eu vi A dificuldade De fazer Uma relação Entre as Personagens Bíblicas E as pessoas De hoje As pessoas falam assim Quando você fala De sacra Quando você fala De Pedro Parece que é tão difícil Eu quis trazer Uma pessoa Que viveu Numa época Perto da nossa Para dizer Que ter esse tipo De vida Ter esse tipo De comportamento É possível Sim Ela for Um dos Sete anos Na nossa Se você Compreender A sua arma Você vai ver A avaliação É porque É a avaliação De vida Vem E meus amados Irmãos Eu particularmente Fui criado Também Na nossa Idade de Deus Eu mostro Muito desses Inos E cada vez Que eu estudo Mais eu fico Com mais alegria De poder cantar Ela contou Sete Inos E ela traduziu Dezesseis Inos A vida Possui Vinte e três Inos Na nossa Arba Cristã